Fala aí rapaziada, Fábio Estevão na área com mais um vídeo pra vocês e rapaziada, no vídeo de hoje, segunda aula do nosso amigo Edson o Edson iniciou as nossas aulas ontem, ontem foi sábado hoje é domingo, já estamos fazendo a segunda aula e o que eu disse é manter constância pra você não esquecer pra você decorar realmente o que eu passar pra você todos os pontos, todos os detalhes que eu vou passar pra você então, quando você mantém a constância, você não esquece você decora aqui e leva pra vida os ensinamentos que o Edson tá tendo aí segundo dia de aula, né Edson? Edson tá me surpreendendo muito, confesso pra vocês, tô muito surpreso com ele pensei que ia ter alguma dificuldade com ele decora bem o que eu falo, decora o que eu falo e bota em prática decora o que eu falo e bota em prática freio Edson, embreagem Edson, primeiro é assim já tá conseguindo manobrar o carro na segunda aula e isso vocês vão acompanhando aqui, a evolução do nosso amigo Edson Edson, já tá começando a manobrar, dando ré, fazendo a manobra do carro sozinho rapaziada então é isso aí, essa é a segunda aula vamos pro vídeo pra não perder tempo aqui com ele pra ele, eu sei que eu fico ansioso também quando eu tava aprendendo, eu ficava muito ansioso queria estar dirigindo, ia dormir, sonhava pesquisava na internet, não é desse jeito Edson? desse jeito sonhei, fico revendo os vídeos cara, era desse jeito quando eu tava aprendendo também então é isso rapaziada, se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixa seu like, deixa um comentário aí fala aí o que vocês estão achando dos vídeos o que tá achando do Edson aí o que tá achando da nossa aula deixa aí os comentários aí que a gente lê todos e vou dar atenção a todos vocês beleza? valeu, vamos pro vídeo aí como vocês podem ver lembrando novamente, a gente tá numa área cara, sensacional o lugar pra ensinar alguém a dirigir num lugarzinho assim tranquilo, sem movimento nenhum sem risco nenhum o risco que tem é a gente perder o controle do carro que não vai acontecer em nome de Jesus não que o Edson, ele tem a noção das coisas ele tem a noção do que eu falo e bota em prática então, não tem como dar errado então é isso aí, procura um lugar amplo e tranquilo, sem movimento nenhum pra tá ensinando as pessoas aí, beleza? vamos lá Edson vamos primeiro botar o cinto, né? pra gente não esquecer que é o de praxe vamos botar o cinto aqui cadê, cadê, cadê? então salve aí pra galera que tá acompanhando essa saga de vídeo aí essas aulas do Edson aí muita gente tá se inspirando nele pô, esse cinto não vem mais não, né? é difícil filmar e fazer as coisas tudo isso aí pra trazer conteúdo pra vocês olha aí sufoco que a gente passa até pra botar o cinto até pra botar o cinto e gravar um vídeo bacana então é isso, tá vendo Edson? essa galera vê o vídeo lá pá, e acha que é simples que é fácil, né? mas não vê o sofrimento da gente vamos lá Edson, segunda aula pode desligar o carro desliga o carro ele tá no primeiro contato liga o carro primeiro estágio espera um pouquinho volta a chave volta a chave Edson é, porque apareceu aquela é, porque a chave não tava encaixada vai agora primeiro estágio espera acionou a bomba lá dentro liga o carro Edson isso deu estágio ele já liga você já pode soltar a chave vamos lá? vai segunda aula do Edson vamos embora que eu já lhe falei esqueça que eu tô aqui no primeiro é uma como se você estivesse só no carro vamos lá freio de mão isso, meu garanto freio de mão tava acionado por isso que ele não saiu isso, moleque aí, o menino é muito bom de aprender velho tu é doido, bicho aí, primeiro só manter aí primeira marcha ali na frente só essa aceleração Edson não precisa acelerar mais não a gente tá em primeira pra gente ir controlando isso aí ali na frente eu vou pedir pra você que tá na segunda viu? beleza? ok pronto não precisa acelerar mais não viu? só manter isso aí isso pode só pode ir pode ir um pouquinho mais isso solta o acelerador Edson embreagem bota a segunda puxa pra não embreagem de novo embreagem bota neutro bota neutro entrou quarta neutro, neutro, neutro isso para o carro Edson para o carro freio todo isso embreagem freio todo confera aí se tá em neutro Edson por favor tá em neutro né? pronto pode soltar a embreagem ele vai ficar parado puxa o freio de mão pra gente conversar um pouquinho agora é... nessa passada é normal rapaz nessa troca de marcha a pessoa que não tá acostumada a trocar a marcha ela começa a prender na primeira a primeira pede pra botar a segunda ela já se perde um pouquinho porque perde um pouco do tempo das coisas mas é normal Edson normal pedir pra botar a segunda Edson você pode tirar o pé do acelerador embreagem toda a segunda dele bota a segunda lá aperta a embreagem pronto bota a segunda puxa pro seu lado pro banco e pra trás isso aí entrou a segunda a segunda é isso aí que eu preciso que você faça não solta não não solta não freio é normal pisa freio é... bota neutro pode botar neutro embreagem lá isso pronto tá certo você vai decorando aos poucos vamos lá pode ligar o carro estancou aqui mas porque você quis sair em segunda não pode sair em segunda isso vamos lá calma dá tudo certo primeira marcha é isso aí vai tirando lá o pé da embreagem começou a sair o carro você tira o pé do freio tira o pé do freio pode soltar o freio isso vai soltando aos poucos pode tirar o pé da embreagem pronto isso manter essa aceleração aqui quando eu ver que você tá confortável pra botar a segunda eu peço pra você botar a segunda beleza? só manter aí só manter é isso rapaziada você não precisa principalmente você que vai ensinar você que vai ensinar tem que ter paciência tem que ter calma que tudo vai ser no tempo do cara também né a gente e outra você tem que entender o tempo da pessoa o Edson já andou em segunda aqui já andou em segunda e já deu ré só que claro a gente começa a gravar né Edson começa você fica um pouco mais mais tenso pode tirar o pé do acelerador Edson pisa embreagem não solta o freio solta o freio bota segunda bota segunda isso vai soltando a embreagem e acelerando um pouquinho não parou embreagem embreagem toda embreagem toda neutro bota neutro isso bota primeira o carro perdeu velocidade bota primeira isso vamos seguir isso Edson isso é porque você tem que ter um tempo para botar a segunda sabe isso vamos embreagem toda tento botar a segunda agora embreagem toda tira o pé do acelerador isso puxa para trás isso volta isso essa aceleração aí foi um pouquinho a mais mas foi bacana foi bacana que deu certo olha agora é só controlar a segunda tá acelerador mantém a velocidade isso mantém essa velocidade aí não precisa acelerar mais que isso que o carro vai normal isso Edson Edson ele tem um alto controle sabe ele não se afoba o bom do Edson é isso ele não se afoba para acelerar não se afoba para frear então isso é muito importante para quem está aprendendo olha segunda marcha vai do bota eu tenho aula com o Fábio que vocês vão gostar a gente misturou é um pouco menos Edson um pouco menos está rápido isso só desacelerar um pouquinho isso Edson está rápido porque isso aí a qualquer momento o carro está em uma velocidade acima do que a gente está acostumado e qualquer momento a gente pode perder o controle nessa velocidade aqui então diminui um pouco a aceleração Edson isso mantém aí essa velocidade de 30 máximo 30 aí isso porque aí a gente consegue ter um controle entendeu isso aí está indo muito bem viu muito bem mesmo não não precisa acelerar acelerar muito não só manter isso aí a gente bota uma segunda Edson que é para não não trabalhar com o motor forçado o tempo todo primeira marcha força muito o motor então a gente joga uma segunda para dar uma aliviada mas a aceleração você mantém a mesma entendeu isso aí o carro não vai apagar o carro tem uma aceleração boa e um acelerador leve né então a gente não precisa judiar dele não que ele ele atende bem as necessidades da gente né Edson a gente vai entrar aqui numa numa uma orazinha mais um pouco mais dificulosa dificultuosa acho que é isso então a gente eu vou precisar que você aperte a embreagem toda isso e bota a primeira isso bota a primeira Edson isso vá soltando a embreagem isso meu garoto vá vá pode ir isso aí rapaziada isso voltou o pé no acelerador aqui a gente dosa um pouquinho o acelerador novamente tá aí rapaziada só seguir o espaço do seu instrutor aí que você vai conseguir ter uma boa aula é só entender o que a gente fala procurar entender o que a gente tá falando e botar em prática você vai conseguir aprender rápido segunda aula do Edson Edson já tá botando segunda margem já tá manobrando o carro já tá ganhando o carro bem tá alinhando o carro na na faixa imaginária que eu criei aqui né onde eu quero que ele que ele guie mais pra direita entendeu a gente vai pegar aqui pra a gente vai abrir aqui ó Edson pra gente fazer a volta dele aqui tá certo isso só freio Edson vamos tomar uma descida pode abrir mais abre aqui pra esquerda isso 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 deixa ele ir mais pra frente Edson isso pode vir solta o freio solta o freio guia pra cá deixa ele abrir mais isso deixa ele ir deixa ele ir assim deixa ele ir mais deixa ele ir mais depois eu vou pedir pra puxar todo pra direita agora puxa todo pra direita todo, todo, todo isso garoto aí ó deixa ele vir deixa ele vir assim deixa ele vir assim agora pra esquerda isso Edson agora vai dosando o acelerador um pouquinho que é uma subida aqui isso Edson aqui uma subidazinha ó tá aí rapaziada tá vendo isso aí vou pedir pra você botar a segunda novamente viu ali na frente pronto solta o acelerador embreagem toda segunda soltou o acelerador segunda marcha voltou isso Edson pouco menos o acelerador isso quando você joga a segunda eu percebi que você já corre logo pro acelerador pro carro não estancar isso não precisa é aos poucos ele não vai se apagar não porque o carro tá em velocidade entendeu isso aí só manter parabéns parabéns mesmo pra um cara que nunca pegou família pra quem ensina pra quem já aprendeu sabe o quanto é difícil você fazer tudo isso você entender tudo que a gente fala botar em prática que é muito difícil e você acaba errando muito o Edson ele tem poucos erros pouquíssimo mesmo o Edson é um aluno sensacional eu tenho que agradecer paciência e eu tenho que agradecer eu tenho que agradecer